Meio dia e 23, pois o tempo está quente em todos os sentidos. Tem bronca dos agentes penitenciários. Eles fizeram um ato cobrando ao governo que envie à Assembleia Legislativa um projeto para criação da Polícia Penal. Então, o que a gente tem que entender? Qual é a necessidade disso? E por que eles estão clamando exatamente por essa necessidade? Então, balança. Balança aí. O ato em frente à Secretaria de Estado da Administração foi para cobrar do governo do Estado celeridade no processo de criação da Polícia Penal em Sergipe. O sindicato está hoje fazendo esse ato solicitando que o governo do Estado, assim que os trabalhos sejam finalizados no dia de hoje, que encaminhe esse projeto para a lese, para ser aprovado a criação da Polícia Penal no Estado de Sergipe. O protesto acompanha o resultado da reunião da Comissão de Trabalho Técnico criada para discutir a oficialização da categoria. A comissão já vem discutindo há algum tempo a regulamentação da Polícia Penal aqui em Sergipe. Serão alteradas a Constituição Estadual e a Lei Complementar 72, que cuida da carreira deles, dos agentes penitenciários, guardas prisionais, etc. Tudo isso se transformando em Polícia Penal. Já houve diversas reuniões. Por enquanto, estamos tratando ainda da questão da emenda constitucional estadual, porque a Constituição Federal já foi alterada, já está tudo ok. E hoje, talvez seja a última ou até a penúltima, e tenhamos mais uma para fechar o texto, em relação ao trabalho dessa comissão, que é preparar um texto para encaminhar a Secretaria Geral do Governo, porque é competência, nesse caso exclusiva, do governador encaminhar esse projeto para a Assembleia Legislativa. A Polícia Penal foi criada em dezembro de 2019, através de uma emenda constitucional. Em todo o país, 15 estados já aprovaram a mudança. E no Nordeste, apenas os estados da Bahia e Sergipe ainda não avançaram. Aloísio é agente penitenciário há 31 anos e quer que a mudança chegue antes da aposentadoria. É uma batalha muito grande e árdua, que a gente já vem tentando há diversos anos. Eu sou um dos antigos, que vem batalhando isso há muitos anos. Segundo o assessor jurídico do sindicato, depois de mais uma reunião da comissão técnica, a próxima fase do processo de transformação do cargo vai depender do governador Belivaldo Chagas. O governador pode receber esse projeto, analisar e rapidamente, ou até no mesmo dia ou no outro dia, encaminhar para a Assembleia. A Assembleia, a mesma coisa, ela pode agilizar os trabalhos, é uma emenda à Constituição, então tem um trâmite diferenciado lá na Assembleia, mas nada que demande tanto tempo. Isso pode ser aprovado com rapidez. Depende do governo e da Assembleia Legislativa.